Música Sou sertanejo, sou caboclo da mão grossa Sou nascido lá na roça, sou filho de lagoinha Sou brasileiro, tenho orgulho em te ser Como é gostoso viver na minha cidadezinha Sou brasileiro, tenho orgulho em te ser Como é gostoso viver na minha cidadezinha É aqui que você está escondendo agora? Não, mas isso não atrapalha não Não, suja você Ah, mas sujar, está na roça, pode sujar mesmo, né? É Ah, eu estou lembrando agora A minha casa era aqui na frente A sua casa era para lá, agora eu lembrei, tem razão, é Eu acabei vendendo, é que senhorzinho que veio ali, está vindo ali, que eu passei a casa Você vendeu para ele, e ele mora aí? Mora mesmo? Legal O seu Zé mora aí Daí eu acabei ficando aqui, que dentro da minha irmã não tem, estamos em casa, né? É E não, está fechado também, sim, não estava parado, né? Daí eu acabei, ela falou, vai lá na roça, lá e fica lá E daí eu estou fazendo a minha, mas acho que ainda vai levar uns devagarzinho, né? Uns dois, três meses para eu finalizar lá Mas estava fechado aqui? Aqui estava fechado Ninguém quis alugar? Zé Bom dia Tudo bom? Bem Bem Mas estava alugando, só Chico, daí ela põe para vender Daí no caso, para vender, deve ter inquilino dentro, na hora que vende Ah, então ela preferiu deixar liberada Deixou, parou E não vendeu também? Assim, está, sempre parece um negócio modelo, ela quer mais vender Mas está vendendo então? Está vendendo Mãe, então se quiser falar já, quanto que é, como é que tem A gente já mostra já, ué Que área que tem aqui? Aqui a chácara aqui é 2.400, 2.500 metros 2.400, 2.500 E está tudo fechado, é alumbrado, você pode contornar e ver Está com a alumbrada, é É independente a entrada, não tem, assim, problema de entrar por chegada de alguém Dá o que? Aqui mesmo você pode ver Não, dá 50 metros 50 metros? Do asfalto É A água dela aqui é o semi-artesiano É semi-artesiano É semi-artesiano Alguma coisa Aqui a gente usa para plantar milho e feijão nessa parte de cima aqui, entendeu? É uma terra muito boa E aqui para você ver, só de prova que a terra nossa é boa Vou mostrar um pé de tomate que está aqui para você ver Estou vendo já É Escuta, ali em cima era o seu, não era? Isso, essa parte de cima Já fizeram uma terra planar, já vai construir lá É um aras que o cara estava programando É um aras É um aras Gente, olha o pé de tomate que nasceu no meio, nasceu sozinho É, aqui era um feijão que eu tinha, Chico, daí o pé de tomate nasceu, eu cuidei dele, ó Pô, mas você botou esterco pra caramba aqui Não, nada Nada? Só terra mesmo, pura Mas e quem que está comendo o tomate? É sabiá Sabiá Olha só Olha a saúde do pé de tomate Mas também é no tempo seco Machu, Chico Machu Chuchu, no caso, que a gente tem aqui Olha só Papamonha, tudo aqui, né, tira aqui Você tira aqui Nessa terrinha Ali tem um ranchinho Tem um ranchinho aqui Pra guardar a serramenta e coisa Tem tudo aqui E de momento está tudo meio seco, né, porque não está na época, ali é mandioca Não, mas em vista do que está aí pela região, está bom aqui É Tá bom mesmo Tudo fechadinho, não tem problema de nada, sabe Cachorro não entra, não sai Cachorro não entra, não sai O que tem, fica Aí, ó, vamos mostrar pro povo Aquelas árvores que tem ali pra cima O que que é? Aquela é a árvore nativa, né Nativa, né É Ali é uma nativa A gente tem uma escadinha que sobe nela Vamos subir lá pra mostrar a vista Aí já mostra Parece que tinha batata doce aqui também Não, sim, a gente já colheu batata doce Mandioca, a gente está no final aqui, mas Mas já colheu também Já colheu Tem um pouco aí que já dá pra comer A gente tem uma escadinha aqui improvisada A escadinha Ah, é uma arinha boa É dois quinhentos que tem É, acho que é Eu não to bem na par Mas é entre dois quatocentos e dois quinhentos metros Mil metros Quadradinhos Nossa, ainda tem esse lugar bonito aqui Com essas pedras, né Ó É Aqui, ó Vou subir aqui em cima Eu acho que tem uma mamica de porca aqui, né Ah, é bonitinho aqui Aí a casa é ali embaixo, né Depois nós vamos mostrar a casa lá Aí a gente não enroda por aqui Tudo fechado? É, tudo secadinho com alambrado É Legal que vocês deixaram essas pedras Acho que é bonito, né Então, velho Essas pedras dão uma graça Dá E esses dois aqui? Seus companheiros? Esse é o tupi Tupi? E é E o amarelo é brume Brume É crianção eles, parece Quatro meses Quatro meses É Foi o Paulo César que deu pra mim Ah, foi ele? Foi, criou a cachorra lá E eles deu pra nós Bom, agora nós vamos mostrar a casa lá dentro Como que é Quantos quartos que tem a casa? É dois quartos Uma sala assim que serve Sala de cozinha lá E o banheiro, sabe? De fora parece pequeno, né Então Eu acabei Eu acabei Trazendo um pouco da minha mudança Então eu não reparto Ah, então vai estar tudo entulhado aí, né A minha casa também já quer trancar, Tico? Ah, olha só A minha sim também É, então Só que eu deixo fechado Por causa de rato Quando eu deixei fresta Entrou rato E aqui E aqui Você pode ver Na região nossa Eu já tô contando Na região nossa aqui É assim que nós A gente tem confiança Tanto no lugar Que é um lugar bom Aí, ó Não tem nada de casa Parabéns Falei pro Paulo Falando pra você Não, nós vamos mostrar a casa aqui, né Ah, ela é É tipo Como é que chama? Como se fosse um Um quiosque, né? Um quiosque, é É E aqui, assim, ó É O reamento Nossa As bagunças Não, vamos mostrar o quarto, velho Esse aqui Esse aqui é um quarto Pra ver o tamanho Quarto, mas Praticamente tá tudo cheio De Da minha mudança Só pra ver o tamanho Isso E não tem O forro é lá em cima, né Forrado na madeira Forrado no caibo, né No caibo E aqui que você faz o requeijão Aqui eu faço no requeijão É que ontem eu acabei muito tarde Muito tarde de fazer É E a mão da gente fica quente Demais Então eu tenho que deixar pro próximo dia Pra mim tá dando uma geral Ah, pra não limpar no mesmo dia O choque Três, quatro horas de fogão Muito quenta Pra depois pegar na água fria Ah, não consigo Daí é perigoso o rematismo É Então aqui tá tudo meio de Tem um banheiro Ah, tem um banheiro O banheiro é grande, hein Dá uma nomeada no banheiro O banheiro é grandão Dá uma nomeada E aqui tem um parque Que é a minha bagunça aqui É Aí a violinha dele lá A violinha tá aqui em cima A violinha tá aqui em cima A violinha tá aqui em cima O meu santinho ali Escuta, eu sempre pergunto Viola Você tem guise de cascavel Dentro da viola? Não tem, rapaz Você não acredita nisso? Não 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 O que eu acredito É que se eu frugar ela num som Ela é boa de som Ah, é? Ah, então você... Não, ela é boa de som A minha viola assim É muito cimprona, sabe? Eu tenho muitos anos É Rosine? Não Nem sei a marca Nessa foi a marca É Mas é uma viola boa que eu canto folia com ela É tudo com a minha violinha É sempre a mesma É sempre a mesma É sempre a mesma viola Mas não tem nenhuma de marca não Aham Só que eu precisei amplificar ela pra... Quando eu preciso sair de palco, alguma coisa A gente coloca ela Aí você botou, né? Então, como eu falei pra você Hoje, essa viola minha Ela trabalha só numa afinação Que a gente chama quatro pontos É uma afinação bem mais raizona, sabe? Muito cimprona Ela dá um estilo quase da afinação de um violão E a viola que o Paulo toca Nós somos dobro O DG é um milho cebolão É outra afinação Quatro pontos, você fala? É, quatro pontos Quatro pontos, você não quer fazer um som só das cordas? Não, não precisa tocar não Mas só pra escutar como que é a afinação Eu pego nela aqui pra cima Vamos dizer quase que ela foi afinada num... Num lá maior Mas o quatro pontos, a afinação que eu afino ela aqui Tá desafinada, vou dar um cheguinho nela Chega, chega Você não tem afinador eletrônico É ouvido É ouvido, né? Essa afinação do quatro pontos que eu uso aqui Entendeu? E você sempre toca nessa afinação? Porque eu consigo fazer nota de violão nela também, sabe? Ah, é? É Então quando eu preciso, você acompanha o outro com outra afinação? É, o Paulo toca ali ali no milho cebolão, corda solta E você? Eu acompanho aqui na quatro pontos Ah Quando eu preciso dela eu faço uma base Entendi Como se fosse fazer base no violão, né? Que essas notas aqui a gente usa muito na... Parece a folia já, né? É, pra cantar folia de reis Folia divino O do divino é essa Já tô lembrando, né? Você já acompanha o imposado com nós, né, Chico? Já, já, já E essa afinação aqui, Chico O pessoal usava muito na região nossa aqui Pra fazer o... O... O forguedo Que é o caterete Que é o catira mesmo Original da nossa região Ele é arsolado em tudo no quatro pontos aqui Bom, mas eu só queria escutar o som Só queria saber como que era Isso Vamos mostrar o requeijão? Bora Vamos começar um... Um processo? Um processo aqui, Chico Eu vou mostrar pro seu latão da coalhada Que ele tá dando um... Eu acho que hoje ele já... Porque aqui tá muito frio Mas hoje eu tenho um latão aqui Que eu acho que ele já tá no ponto da coalhada Ah, você vai ver agora Nós vamos abrir lá Você deixou ele lá fora? Ele acabou tomando um pouquinho do... Um pouquinho mais de calor ali Pra ele já pegar uma temperatura Entendi Pra pressar Que tá muito frio aqui, né? Tá bem frio Eu vou levar... Vou levar o quê? Vai lá Vamos levar uma vasilha Que eu vou mostrar um pouquinho a coalhada Como é que é o ponto, né? Vamos lá Vamos explicar que o seu requeijão é de prato É diferente do requeijão do Nordeste Que é outra coisa, né? Então, eu do Nordeste nem conheço Você nem sabe como que é, né? Mas deve ser um processo bom também De... Não, ele tem que fazer isso Mas ele fica diferente Fica diferente? É, fica diferente Vamos dar uma olhadinha aqui no latão Pra ver como é que esteja Que ele tá tomando um pouquinho do calor Já pra tentar apressar um pouquinho O processo de... O processo dele Vamos ver como é que tá esse latão aqui O Chico Eu acho que isso aqui já tá no ponto Ele tem que tá meio empedrado, sabe? Ah, já tá Ó Um pouquinho é o soro, né? Olha como é que ela tá Entendeu? É mais ou menos isso É Hoje ele tá coalhado É disso pra mais É Hoje ele tá coalhado, sabe? E ele fica azedinho, Robertinho? Fica Fica azedo É porque o leite nosso aqui, sem olhar Ele tá com bastante gordura, sabe? A parte de cima dele é bastante gordura É porque nós estamos no inverno também, né? E depois a que trata do gado com bastante milho Ah Dá muita gordura Ele tá meio amarelo até, não tá? Tá, é gordura É gordura isso Você vai ver esse também se tá É Eu creio que esse aqui também esteja Ah Tá menos que o outro É, tá menos Esse tá menos Então já Esse aqui dá pra fazer o primeiro Mas nesse que tá na lateral do meu canecão aqui É tudo gordura Tudo E essa aqui Essa gordura aqui, Chico Hoje eu não tirei Mas eu tenho A gente trabalha com manteiga Com manteiga É Daí eu consigo tirar a gordura Aham Pra manteiga E o requeijão do Robertinho hoje Produz manteiga, queijo e O requeijão Eu produzo do leite aqui no caso O requeijão, o queijo e a manteiga É Mas você tá sem vaca, né? Você tá comprando tudo A maioria hoje eu compro Porque eu não consigo mais dar conta Graças a Deus aumentou bastante o requeijão Eu não consigo tirar a leite e fazer o requeijão Porque senão Senão eu vou ter que colocar gente pra me ajudar Daí é outra coisa que tá muito difícil com banheiro Mão de obra, né? Mão de obra Daí hoje em dia eu prefiro Até o mês passado Ainda tava tirando um pouco Mas eu falei Vai ter que parar Daí eu mesmo faço Tenho que fazer entrega Depois desse aqui O soro, tudo que sobra O trás da minha porcada Entendeu? Que a minha porcada tá no outro sítio Mas vamos ver depois Vamos? Vamos lá Vamos lá 10 minutinhos Não, vamos lá Sim, eu quero mostrar Então esse processo aqui Ah, minha carrocinha de puxar o leite Tá quase aposentando Porque tem que ser no carro Senão eu não consigo Fazer o correr E daí onde que ficava O burro, a mula ou o cavalo Que puxava? Fico num sítio com alugo, né? De lado Aí daí você pega lá o animal É, eu pego o animal Vem aqui e coloca Carrocinho e busca o leite E eu sei que você não pede pra entregar aqui não? Não, eu mesmo busco Tá Tem um valorzinho Tem um valorzinho Pra menos Eu ir buscar Então eu faço Tá certo E você tá indo buscar no carro então? Hoje tem que tá mudando Olha o caipiro que eu falei Pra você lá atrás Hoje tem que tá correndo Caipiro em extinção, né? Caipiro em extinção Mas a carrocinha tá aqui A carrocinha tá ali A cangalha tá ali também A cangalha tá aqui Tá tudo aí Tá tudo aqui mesmo Aí a cangalha, a veia Ah, então a veia você traz na cangalha, é isso? Hoje eu não tô também com tempo pra esmai Puxei muito ali no gancho, né? Que a gente fala Pendurando a cangalha Mas então ela tá ali só pra saudação Ainda teve cupane agora há poucos dias Mas daí não é só pro leite Não é culpa pra puxar morião Ah Pra levar morião no morro, né? Tá na propriedade nova, né? Ô, Robertinho Nós esquecemos de falar o valor aqui Que a sua irmã tá pedindo A minha irmã quer 280 mil Se é uma parte que hoje em dia Dinheiro tá difícil, né? Mas aquela história O acesso do lugar ajuda muito O sossego Você pode ver que é um lugarzinho bom Sobrevizinha É um lugar de segurança Que você não precisa A gente tem o portão Porque tem que ter E a casa nem tranca Fica aí Todos os vizinhos Que são pessoas boas pra caramba Que me ajudam a cuidar E como Deus olhando, né? E a sua irmã quer troca? Aceita troca ou não? Ô, Chico Porque ela tá precisando Mais de vender mesmo É dinheiro, né? Ela tem que comprar um apartamentinho Então vai até pra Passifique Vai estudar pra lá Vai estudar, né? Daí Depende do lugar Também já apareceu o apartamento Mas não fica viável Pra as meninas Por causa da escola Ah, entendi, tá? Então ela achou melhor Pegar e vender Vender, tá bom E aí, cuidou o telefone de quem? Olha, tem o telefone dela Aqui na praquinha que vende Nós pegamos lá Pega ali Pega da placa Lá na casa da sua mãe Vizinho da Matreza Porque do outro lado Tem uma rua, né? Então é a vizinha mais próxima A mãe É a mãe Como que ela chama? É, lá todo mundo conhece Por Terezinha Landim Dona Terezinha Landim Então procurar Ao lado da Matreza Você vindo pra Lagoinha Conhecendo a nossa cidade Vem conhecer também O trabalho do Requeijão Robertinho Tá E a gente tem manteiga E o queijo E o requeijão E o que é requeijão? Beleza É, a tradição mesmo O costume é o requeijão, né? Legal E agora vamos mostrar o processo Bora Você vai levar o latão? Como que você vai fazer? Ou não vai mostrar nada? Eu posso deixar Colocar ele numa vasilha? É, faz do jeito que foi Melhor pra você É, daí eu só vou Vou colocando ele na vasilha A gente vai estar Contando mais ou menos Quantos minutos Que ele vai estar Pra aquecer Enquanto você coloca na panela Quando você voltar Aí você vai fazer É, daí a gente dá uma Coloca aí Ele dá uma esquentadinha E hoje eu não consigo fazer Porque eu preciso do leite Da hora, você entendeu? Pra me lavar a massa Ah, é verdade E hoje eu não tenho esse leite Porque daí foi coalhando, né? Você tem que ter o leite fresco É Mas eu coloco um pouquinho Pra o pessoal ver Como é que ele vai indo pra panela A gente vai estar ligando o gás O fogão Não, mas não precisa Não, não precisa ver Porque aí eu boto cena Do outro vídeo Sim, beleza Eu não quero atrapalhar O seu esquema aí Daí é aquele negócio Então a gente só explica Na coalhada que eu já tenho Ela de momento Eu vou colocar ela Lá no fogo Que hoje eu utilizo O fogo de gás E ela vai estar em torno Mais ou menos Uns 25 minutos Aquela coalhada ali Bem aquecida Ela soltou o soro Aí separa, né? Eu tiro o soro Separo ele ali Ela vira uma bolona Não vira? E daí eu vou lavar Como diz Nós falo de lavar Eu vou ter que ter o leite cru Tirado da hora Que ele não está Nada com azedo ainda Então eu vou colocar Uma certa quantidade Dela na panela E aqueço Por 3, 4 vezes E vou lá Depois da aquecida Solto ele num pano Espremo bem Uma, duas, três vezes Até ele soltar o azedo, né? Ele soltou o azedo tudo Que não tem mais soro Daí eu vou dar o ponto nele Esse ponto Eu só uso Na hora de dar o ponto O sal E mais o leite cru Você já conhece o processo Ele vai juntando, juntando E até eu chegar no pontinho dele Que ele vai no prato Então, você tem aí Para mostrar o prato? O riqueijão tem Tem? Então vamos lá Entra para dentro E aí, depois que a gente faz ele Eu tenho que deixar uns tempinhos Na geladeira Para ele estar Dá uma curada, é isso? Não, para ele firmar, né? Ah, para ficar durinho Durinho no prato É E ele vai manter Que está na geladeira É o mesmo jeito que você fazia antes É Hoje ele está aqui na geladeira Ele aqui já está pronto Para fazer entrega Esse aí você embala Embala No plástico Embala no plástico Hoje eu tenho A minha etiqueta Ah, você tem a etiqueta também É, tem a etiqueta aqui Do riqueijão, é? Entendeu? Ele já sai tudo Com a etiqueta certinho Então é esse processo Que a gente Trabalha pelo O queijo É manteiga que você não tem Para mostrar? Está em Lagunha Está em Lagunha Tudo bom Eu acabo mandando lá Está na mãe Está na mãe Beleza Sempre tem Ou a vez falta, hein? Como que é? Olha, eu Dizem para o seu 100% A vez acaba a pessoa vindo E não achando Porque graças a Deus É bem procurado, né? Eu Eu tenho que subir Um pouco lá Já tem encomenda Porque ela está esperando Mas aquela história Eu acabo Deixando lá Ela só manda para mim Roberto, manda demais Que está acabando Acabando Não é que tenta não Deixar acabar Mas também A vez tem pessoas Que falam Quero 10 Tem outras Que quer 5 Quero 3 A vez Não dá para previsão Tem que esperar Para amanhã Igual a hora É Graças a Deus Está bem procurado Tem que esperar Para amanhã Então tá bom Ô Robertinho Então vamos lá Mostrar o seu novo lugar? Vamos mostrar lá E lá também Eu já estou começando Os moradores mais novos Que eu levei lá São meus porcos Ah Vou começar Está tudo improvisado Mas a gente já está Com o chiqueiro de porco Que o porco você tem que ter Porque sobra soro daqui O soro É Essa corrente que a gente Caipira tem nela De aproveitar Não é Chico? É Pode jogar fome Não Tá o soro O que usou o soro Mais para o final O soro me ajuda Eu pagar Um trabalho de buscar o leite Eu estou na construção Agora lá A parte de cimento Meu A porcada Eu vendo a porcada O giro de estar pagando O cimento da casa Aproveita mesmo Nossa É Com certeza Não dá para desperdiçar Não Mas tem gente que faz ricota Do soro Mas rende muito pouco O pessoal comentou Chico Mas aqui para nós Na região O consumo da ricota Não é costume Não é costume Aqui o costume É o café com requeijão Assim Com farinha ainda É Que nem você tomou Né É E o requeijão meu Eu trabalho com ele Num ponto assim Meio mole Que você consegue cortar E consegue passar Num pão Na manteiga Consegue passar no pão também Consegue Consegue sim Então Essa forma A gente vai estar Seguindo Porque foi bem aceito Graças a Deus Hoje eu consigo Estar passando Mais de 100 pratos Por semana Né Me ajuda Eu vivo do requeijão Hoje Vivo do requeijão Eu não consigo Vender mais Porque eu não consigo Produzir mais De momento É Então Você tem uma atividade Que assim Você praticamente Não precisa ter terra Né Não Porque se você tiver Uma cozinha Para fazer Não É cozinha É Onde está o sítio Que eu vou mostrar A gente Você vai ver Minha programação De cozinha Eu não consigo Mais trabalhar Assim Fogãozinho De lene Mas não sei o que Eu sei que O cliente meu Ele tem que ter Uma coisa Mais padronizada Padronizada É Com fogão a lene Não vai dar Não consigo E eu acho também Que todo mundo que compra Tem direito de exigir E eu A minha meta É Eu tenho que vender O que eu como Eu só vendo O que eu como Eu não consigo Vender um negócio Que eu não consigo comer Então eu acho Que não é justo Então quando Mais padrão É sanitário Eu vou estar Trabalhando com ela Em cima do meu Requeijão Entendeu Para Para mim conseguir Ter uma qualidade Melhor Para o pessoal Estar Eu quero também Nessa cozinha minha Lá Se um lugar De visitação Não criar A hora que eu estou Trabalhando Mas se o pessoal Conheça o meu trabalho Venho visitar E comprar o meu Requeijão Nesse lugar Eu vou estar Montando uma lojinha Também Entendeu A minha intenção É essa Então tá bom Então você vai estar Sendo um conhecedor Desse meu trabalho Já no começo E depois também Do que eu estou Programando Acompanhando Sua trajetória Sim Do caipiro Que tenta ser caipiro Ainda Do jeito que dá Vamos lá Vamos lá Vamos embora Então aqui É a sua casa nova Né Robertinho Então aqui Eu acabei pegando Esse sítio aqui De última hora E a gente Sem nada nele Então estão começando Sabe Chico Aqui está Aqui era plantio Do eucalipto Aqui era o eucalipto Então daí Eu cheguei Sem casa Sem água Sem luz Então não tem nada Não tem nada Mas já Não tem nada Mas tem Tem porco E os porcos Como é que você Faz com água Para o porco A gente pega Do vizinho aqui Ultimamente Tudo Tudo não tem O vizinho está ajudando Me ajuda Aqui o pessoal Tudo se ajuda Também Como se fosse lá No outro bairro Que eu estou deixando Ponte Nova Só que tudo se ajuda O pessoal O Dico Não vem listrado Do porco Para mim Ah que legal Esse é muito bom Buscar muito prestativo Que o pessoal Muito responsável E a gente também Que pode ajudar Achei que a gente Também acaba Fazendo esse mesmo Método De ajudar Uma mão lava a outra Que uma mão lava a outra E Deus enxuga Deus enxuga Eu nunca tinha escutado Então aqui Vamos aqui Estamos fazendo a construção Três alqueiros Você falou Aqui tem três alqueiros E um alqueiro Quase a metade É pasto Assim Lugar limpo A metade é mata Depois vamos naquela mata Vamos lá Vamos lá na mata Conheci lá Essa parte de cima Eu tenho intenção De fazer a ração do gado Capineiro Tudo que vai seguir Para cima Para cima da minha casa A casa Estamos em construção Depois vai ser rodeado De varanda Eu mesmo estou fazendo É mais ou menos Igual a outra lá É vai ser Bem parecido Bem parecido com a outra A gente tem Uma visão boa De espaço aqui também Agora você me falou Que a água Você tem que trazer Você traz de carro Lá de baixo De carro De carro Cabo trazendo de carro E enche os tambores Tudo no latão Aqui para construir Para depois Ela estando pronta A elétrica tem que vir Para fazer uma revisão Que existe a casa No terreno Para ligar a energia Depois de ligar a energia Para a gente estar Furando o poço Que aqui não tem água Então Robertinho Enquanto isso Você já vai ter Um telhado Você já podia pegar A calha E conduzir Para fazer Uma cacimba Tipo uma piscina Do lado da casa Isso aí Você tem que aproveitar Aqui E botar tudo nele E daí com o tempo Eu aproveito E daí você já Em vez de deixar A água correndo Lá para baixo Você já segura Ela aqui Segura ela ali Uma distância Depois eu vou usar Ela para lavar Xiqueira Essas coisas Eu aproveito Faço um Rigação com ela A intenção da gente É essa A distância Que aqui Tevar lá embaixo Se ela for Ela vai acabar Com o meu caminho Ela vai Comandar o pessoal Lá embaixo Agora a estrada Você vai manter Essa reta assim Reta Ela vai ser Poderia ser Um pouco mais Enviazada É como fala Zigue-zague Zigue-zague Então eu O espaço meu É muito pequeno Se eu começar A puxar ela muito Eu vou perder Vai perder pasto E outras coisas Eu vou fazer Ela vai ser Uma cerca lateral De cada lado E a gente vai estar Plantando Um Um As árvores subindo Também Entendeu A intenção da gente Está A programação Legal E essa A casinha Está começando É duas águas Vai ser duas águas Ou vai ser cupiara Porque venta demais Aqui nesse morro Após essas outras casas Que tem Toda maioria É cupiara Que venta muito Cupiara Que você fala É quatro águas Cupiara Eu nunca tinha escutado Esse nome Que legal Cupiara Ele tem O terreno seu Eu estou vendo aqui Tem mais ou menos Que uns 150 metros Por É isso? De largura? É Não dá É 80 e pouco Médio de largura Ah é 80 e pouco Então é uma faixa Uma faixa É É uma greba Que eu comprei De um dos herdeiros Que era Do sítio grande Eu comprei A greba Aqui Daí Ele dá É um terreno comprido Ele dá 80 e pouco De largura E o comprimento Dele vai dar Mais ou menos Um quilômetro Sei Um quilômetro Então ele vira Lá para baixo Para a mata Bastante Eu falo para você Que o lugar da mata É quase mais Do que fosse O limpo A gente vai preservar A mata Cercado Já para não ter Problema do gato Entrando O futuramento E é nessa parte Ok Aqui eles já estão Dá para visitar A saída da cidade Lá na casa Ah é ali Que dá para visitar A cidade Dá para ver a estrada Ainda dá para ver As casas Lá na cidade Peruca Lá em cima Sinal de internet Você falou Que tem aqui De boa E aí Você percebe Aqui Que o pessoal Que está se instalando Aqui Está com atividade Rural Ou é gente Que está construindo Casa E para ficar Aqui Só para morar Só para morar É só para morar Não tem Os pedaços Muito espaço pequeno É um loteamento Que está aí para baixo É Onde é Chacrinha E a maioria É lote Pessoas que estão Aposentando Aqui mesmo A maioria Só de Lagoinha A maioria É gente de Lagoinha De Lagoinha Pessoas que já aposentou Tem a casa na cidade Então está pertinho De cidade Aqui Dá cinco minutos E você acha E você acha Assim que esses herdeiros Por exemplo Eles vendem Para a gente De fora Ou eles preferem Vender para quem É da região Que eles conhecem Já O que você acha Ah eles vendem Para quem chegar Vendem para quem chegar Com dinheiro Pagando bem Porque assim Eu penso muito Quando eu vendi A terra que eu tinha Eu não vendi Para qualquer um Porque eu fiquei com dó Do cara estragar A floresta Ou do cara lotear Porque eu queria Que ele não loteasse Entendeu Porque eu acho Que no fim Acaba voltando contra a gente Se a gente vende Para um ganancioso No fim Ele acaba loteando E estraga Estraga a localidade A comunidade Aqui está uma comunidade Criando Assim Avançando de vez A construção Você compreende Mas A gente vê Que está todo mundo Ainda se ajudando Aqui Todo mundo conhece O outro Então é porque A gente é local Local E o que está acontecendo Chico Eu falo assim De verdade Por que eu estou aqui hoje É um pessoal Um pessoal bem prestativo Assim De ajudar Que um se ajuda O outro Então ainda não está Fugindo aquela meta Eu sei Sabe De problema De isolar um do outro E cada um por si Eu não tenho água Aqui O pessoal já arrumou água Para mim Eu tenho um capão de eucalipto Quem chegar aqui Claro O pessoal O Roberto não arruma Três var Vende para mim Não, não tem como vender Usa Pega ali Um leva cinco Eu preciso fazer um ranchinho Rebrota de eucalipto Rebrota Eu preciso de um ranchinho Pega madeira Leva Também eu preciso Não sei do que Do cara Na mesma ordem Então está nessa parte De se ajudar Está um ajudando o outro Está nessa parte boa Ainda É Mas eu acho que Depende muito da gente E manter isso aí Manter É Manter E o E dá E nem que cresça Bastante Se todo mundo Manter essa parte De se ajudar Não é problema Chico É Porque Se não se ajudar Daí que é o problema Daí que é o problema Porque Ninguém A casa do cara Está Está diferente Parece que Está tudo apagado Se é que ele está aí Ou não está Ah Azar Se tiver Enquanto está preocupante Se o cara está aí Ou não está Não é assim Está diferente Agora À medida que ninguém Mal olhar para ninguém Deus não guarda O cara está com a necessidade Ou está passando mal Ah Larga a mão Mas aqui não Aqui está diferente Aqui o pessoal Se preocupa Que mantém assim É Não sei por quanto Mas enquanto Tive esse pessoalzinho Que está aparecendo aqui Eu creio para você Onde está um problema Onde está um problema Vamos falar Não vamos falar quem Mas pessoas de mal intenção Ele tem que procurar um lugar Que seja bom para ele É um terreno fértil para ele Pessoas de mal intenção Porque aqui nesse lugar Que eu estou aqui Não tem espaço Para esse cara De mal intenção chegar Ah então Ou ele entra na linha Ou não vem Entendeu Vai ser problema Para ele se ele vier Então Isso aconteceu lá Em Delfim Moreira Em Minas Gerais Que chegou gente de fora Fazendo barulho Sim Todos os moradores Se reuniram Sim E falaram para ele Ou você entra na linha Ou nós vamos também Chamar a polícia Então todos se uniram E o cara não vai comprar Que faça não Um cara de mal intenção Porque Não vai ter campo Para ele aqui E vai ser problema Para ele se ele entrar aqui Tá certo E também gente Gente Que nem essa pessoa Comprou aqui A gente também deu trabalho Para achar o lugar Assim Chico Porque eu também Tem lugar aqui na região Mas eu também Não encaixava nesse lugar Ah você não encaixava Ah não Porque também Já é problema Eu não quero lá Você já sentiu Que tinha Mas qual tipo de problema Você não quer nem falar Vai falar Porque a pessoa vai saber É Daí fica ruim Eu acho que o problema maior Ele tem que estar No lugar certo E aqui A gente acabou chegando Estou apenas Abrindo estrada Desaterrando Mas a gente Está com Com essa programação Indo de fazer a baia Do cavalo Que a gente tem Das construção Tudo certinho Já no lugar Sabe O único que falta Aqui agora É o dinheiro Tem que ser devagar Então vai ter que ser devagar Vamos lá devagar Aqui também Chega lá Legal Vamos subir lá Para ver a vista Lá em cima Aqui não tem muito Acabou aqui Acabou aqui o passo Chegou a seca Daí tem que tratar E aqui não tem nada Eu não tenho nada De momento Pois é Nem uma capineirinha Não Eu estou começando E cavalo é mais chato Para comer Não é Precisa de grama Braqueado Ele não come Não gosta Quase morre de fome Para comer um pouquinho Então essa parte Eu tenho que ir construindo Aqui Agora chegou a época Também que entrou a seca Não dá para plantar nada Certo Então tu começou a esperar A chuva de outubro Novembro Para fazer a capineira E aqui a gente mesmo Vou trazer uns boi Do rapaz Que eu emprestei Para dar e fazer O plantio do capim Entendeu Ah você vai arar com o boi Aqui né Vamos passar o boi aqui Ah que legal É o rapaz já arrumou tudo Mas tem que ser a época certa Sabe É Tem que ser lá Para o começo da chuva né Começo da chuva É Pô Avisa aí Eu Nessa época Se der certo Deu vim Isso aí Porque aqui Se eu for trabalhar Com um trator Eu vou ter que arrancar Todos os cepos Ah Olha só Então é uma conveniência Que você está fazendo Eu vou partir no boi Vai ser catada Essas lenhas aqui Dá uma limpada Com o boi você desvia Desse negócio Com o boi eu vou aqui Que a gente consegue Deixar só Só essa partinha aqui Daí Já faço as leiras No meio do toco Que legal Deixa o toco Que ele está mordo Bem observado Não vai atrapalhar nada Se ele quiser ficar 10 anos Aí as adela Escuta Vamos mostrar essa planta aqui Que isso aqui é o Cipó de São João Cipó de São João Ele não está dentro da mata Aqui o cipó melhor Para a Nike é Cipó cambira Cambira O cambira o pessoal fala mesmo Cambira aio Que tem cheiro de alho Tem cheiro de alho Sim Tem o cheiro de alho Tem mais cipó aí A gente conhece ele Mas o mais tradicional Para a Nike ele é forte É o cambira Cambira É Nós passamos ali Nos cambira Estava as minhas amigas Trabalhando As abelhinhas Estava Então chega aqui A gente Tem pessoas aqui Que tem fogão de lenha Eu até já arrumei a lenha Dei para o papai Nossa Mas tem muita lenha Aqui no chão Tem muita lenha Olha que quanto que tem É Eu já estou de olho Nessa lenha aqui Porque É Vai para você ver bem Quanta lenha tem aqui E está sequinha Ainda doado perder Como eu não vou usar Falei não Vai lá e busca Vai lá e busca O Robertinho Você sabe Se fosse eu Eu construiria minha casa Aqui Em cima A pessoa ainda comentou Sabe por quê? Porque você está protegido Ali do vento E aqui a sua vista É mais linda Olha só que linda Essa vista Aqui Aquela serra derradeira Que está vendo Não sei se você consegue focar Acho que Ah lá atrás Está voltando aqui Está focando lá sim De lá Até aquela Ali é serra do mar não É Lá já está do rio Ah lá já está do rio É Que é para o lado de Cunha Sim Olha aí Paraty Aqui está muito alto Aqui Aqui tem uns mil metros Aqui Ah não tem base Chico Aqui da Pinhão Então aqui eu estou Rodeado de serra Aqui da Pinhão não Aqui onde a gente está Ah dá Então está mais de mil Ali é a serra de Roseira Aquelas Aquelas azuis ali Aqui é Pinda Aqui é Pinda A serra que vira para Pinda Ali é para Pinda Pinda Nessa região aqui de frente Aqueles morros Tem que estar enxergando Aqui meio de Já é lá na Já indo para a natividade Certo E aquele ali é o morrão Que você falou Morro Grande Morro Grande É lá que tem a história Do cruzeiro Que um dia você quer contar Para nós A história do cruzeiro Quem sabe um dia você vai lá conhecer lá E a história dele é aquela que eu passei para você Ele tem um cruzeiro grande nele No Morro Grande Que foi colocado em 1932 Tipo de uma promessa que fizeram Se a guerra parasse Parasse e não fosse Não fosse combatido Ter um combate na cidade de Lagoinha Que seria destruído tudo Essa família ia colocar um cruzeiro lá E acabou não acontecendo O combate O combate da guerra ali Dos cariocas e paulistas O cruzeiro foi colocado E manter o cruzeiro ainda Claro Não é a mesma madeira Ah não é a mesma Não Ah Porque em 1932 Eu achei que está com bastante anos Ah sei lá Se fosse canela preta Será que não aguentava? Se eu falar para você Que um do cruzeiro Que foi colocado A minha irmã ainda tem um pedacinho Tem um pedacinho Trouxe um pedacinho Na madeira Você sabe que madeira é? Já que era andar Ah já que era andar Já que era andar Mas o cruzeiro ainda tem lá ainda Ele dá mais ou menos Uma altitude lá de Você começa a subir lá Ele deve dar mais ou menos Um 1.200 metros De subida? Ah não De subida está falando De subida lá De baixo até em cima Dá uns 3.000 metros De estrada né? Não tem estrada É caminho de gado Caminho Trilho Trilho De trilho 3 quilômetros de trilho 3 quilômetros de trilho Eu tinha falado de altitude Eu tinha pensado É Não sei bem Se negócio Mas é alto É alto É alto É bastante alto Nossa Nossa mas Olha que silêncio aqui Cara Aqui é cegado Deus ajude que os seus vizinhos Sejam silenciosos também Porque o seu vizinho já está ali Do outro lado dessa cerca Não está? Está Aqui é vizinho Então Ali é um senhor Só que ele mora ali Mas ninguém viu Ninguém viu Sabe o movimento De nada Ninguém viu É uma pessoa de fora Que está ali Até é prestativo Juro para você Ele precisou de um pouco De alguma coisa De mudo De abacaxi Eu arrumei para ele Agora já arrumou Campineiro para mim Então assim Que legal Você tinha mudo de abacaxi? Ali eu tinha bastante Abacaxi plantado Aqui embaixo? Tem uma plantação Cheguei já tinha Entendeu? Deixou lá É Não vai tirar para aqui Então chega Aqui é a parte Aqui é a parte da mata Da mata Tem um alqueiro e meio De mata aí E a mata é baixo Que nem aqui Bem melhor Do que fosse subir o morro Aqui é só baixão Ah aqui é baixão Só baixão Não tem ladeira não Ah é? Eu pensei que já descia Lá para lá Começam desidinho Depois já Prataforma Eu acho que eu ia Construir a casa Dentro dessa matinha É É É a plataforma É tudo plataforma Essa mata é grande Ela pega aqui tudo Ah ela vira para lá né É Ela só pula a estrada Naquela outra Daí é da mata Aqui segue tudo Aqui para trás Aqui é bonito Quando você vê a lua Nascendo aqui O sol Então ele se põe para lá É Sentido de lá Se põe para lá Legal Mas você sabe o que eu acho que é Só tratou de manhã Ainda vai ter a par de limpeza Vizinho de lá Mas está bonito assim Porque eu acho que está arejado Aqui é um lugar que tem bastante sol e ar né É Ah não Aqui é arejado Porque às vezes você vê uns lugares de cimento Tudo Mas é úmido E aqui está tudo improvisando E aqui está tudo improvisando mesmo Cobrindo Cercando Tem uns porquinhos que a gente separou Um ano da mão deles Eles até querendo soro aqui né Estou chegando aqui na hora de comer de novo Tem mais porco aqui no dia O Robertinho você cria só no soro ou tem que Não Tem o farelo A gente dá o farelo com soro O farelo com soro Meus porcos acostumados também a comer um verde sabe um capim Então todo dia tem que trazer Então você traz capim Eu pico na picadeira eles já acostumou Se der inteiro eles comem Mas é mais picado na picadeira Tá E o que tiver também que você achar para o caminho né Goiaba na caseão de goiaba Abóbora Suxu Tudo Tudo A gente acaba trazendo Legal E aqui é o cachaça que não é fala Foi por Victoria Estou esperando o soro aí né É Daqui a pouco nós já vamos partir para esse lado aí Aí você vai trazer hoje ainda É eu estou lá no sítio de lado Aí mais tarde a gente vem aqui e já traz para eles Mas você está sem carro como é que você faz? Ah não é que eu estou em uma caminhonete de alguém Empresta Aí a gente faz o tambor que coloca o farelo de trigo É farelo de trigo com soro Sei Aí você mistura Mistura Faz um sopão né E passa para eles Ele está com fome Está com fome Ele comeu de manhãzinha né É mas não pode viajando Só fica É Ele já grita né É já grita Mas que se for tratar já dá para comer Vou mostrar ali no Vamos ter as coisas que é o Da parte Que a gente mantém indo Uma parte de Monjolos Essas coisas antigos Está tudo ali Como dizem Encostado né Hoje não está nada para o gramado Você não vai ver eles Não nós vamos ver encostado É que você tinha feito um painel Lá na Na cidade né Para fazer o seu cenário Fiz um painel grande E eles erdem lá E hoje A gente já não tem mais O espaço lá E a gente está criando aqui né Vai montar uma pau a pica de novo Até Quando a gente for fazer Fechar o rancho de pau a pica Você vai vir né Vai ser aqui? Eu tenho intenção Chico Ainda não sei se vai ser aqui Mas aqui está tudo montado Entendeu? Essa mesa minha aqui Tudo jacarandar Escuta Mas cadê o escassador Que você falou Eu estou querendo ver ele Está desamontado Você falou que é tudo Antigo mesmo né Ah não Você vai ver Olha aqui Olha só Esse aqui Esse aqui da parte Que é o jacarandar né Chico Esse aqui é o jacarandar É Aqui é o frizz Como é com a madeira Ninguém sabe quantos anos tem Negócio desse Você vê um jacarandar Ficando essa situação aqui É O fuso da prensa Da prensa de farinha de mandioca Mas tem o tudo Hoje ele não está amontado Aquele pilão ali É antigo não é? Ah não Esse aqui é o coisa do monjolo É antigo demais né Olha o jacarandar Como é que está frizzado aqui É Entendeu? Monjolo É isso aí seu Roberto Mas vai ser Deus quiser vai ser amontado de novo Eu creio que seja aqui Mas ainda não tenho certeza Se eu vou Aqui eu não morro Aqui eu lá pra cima É Aqui eu não morro Eu vou estar amontando Mas a intenção é de você fazer Um local aqui Para você fazer cenário Para a sua produção artística? É A gente tem que voltar Assim Para um cenário Que a gente tem um trabalho bom De De estar gravando O pessoal vem gravar Entendeu? Uhum E A gente faz apresentação também Daí eu tenho que ter o espaço né Tá certo É Daí a gente Tem uns Mas vai ser maior que isso aqui então? Do que o rancho Ah tem que ser Ah vai ser maior Esse rancho aqui só vai brigar essas coiseiras aqui Até que eu tava tratando de cavalo de momento Eu tirei os cavalos e falei vamos apanhar as coisas aqui de última hora correndo Entendeu? Então tá tudo pinhocado aqui tem mais em outro espaço aí que tá faltando Mas é de momento é tá aqui pra isso agazaiano um pouco mas o espaço tem que ser maior né Chico? É maior né? É maior Eu tinha pensado mesmo Maiorzinho O que eu tinha dentro da cidade da minha cozinha lá era Era oito metros por cinco Então já daria mais do que isso aqui Tá E era um espaço alto né Então a gente vai voltar nele de novo ali é um Aquela parte de baixo vai ser a construção do meu riquejão Ah onde que tá o terraplanagem ali né Terraplanagem né Eu tô aqui faz uns Então no mês sete né eu cheguei Ah tá com uns sete meses que eu peguei esse terreno Só que a gente mesmo que faz então Dinheiro já é pouco então você tem que tá fazendo em parte né De pouquinho né De pouquinho Eu fico pensando assim se você quer fazer esse rancho talvez ir lá pra cima Porque aqui nós tá muito perto das casas Sim Vai ter barulho Olha lá Não é nem barulho né Chico Você acha que não é barulho? Não sim Hoje não né Não aqui ó dois metros pra frente já é uma construção que tá saindo né É então Então eu não sei se aqui eu aproveito tanto esse espaço aqui embaixo A minha intenção a minha visão eu falei pra Fia Olha lá o chiqueiro tá lá Não sei se vai incomodar alguém em futuramento porque tá construindo, construindo, construindo O que que vai acontecer? Talvez esse chiqueiro vai tudo lá pra cima Hoje que eu tenho espaço que dá pra me usar aqui Também não custa eu pegar esse aqui e levar lá pra cima Se eu ver que vai incomodar aqui o espaço que eu vou fazer Eu vendo aqui duas, três chacos pra um amigo aqui, um parente aqui embaixo Tem que saber pra quem vendo E fica lá em cima Vou meter um muro da árvore pra cima ali ó É Um portão elétrico Um muro Robertinho Um portão elétrico Não, mas eu quero ter, eu quero ter, eu chego meu carro, um muro com o portão elétrico Chegou ali, eu falo, eu clarei, o portão abre Eu quero ter, daí eu quero ter reservado pra mim pra cima, você entendeu Pra mim não ter o acesso tanto aqui embaixo e fica, eu não morro Escuta, mas assim, o porco tratado no farelo e no soro não é tão fedido igual lavagem Não, ah não, daí ele come farelo de milho também, a árvore troca O capim não dá problema na carne O sabor né O sabor não Então, e o esteco aí do porco, você já joga aqui na capineira, não fica acumulando lá? Não Não, eu não senti nem fedor ali, nada O chiqueiro de cimento, eu tenho que ter um trabalho de estar lavando Eu acho que esse é melhor Ali, o porco não tem contato com frieza, a tábua não é fria aqui no cimento O lugar é tão arejado, você pode ver, eu fiz tudo de vara E o porco, vai chover? Vai passar uma chuvinha lá Manchuga rapidinho, porque o sol bate, não é a parede de cimento que tampa o sol O esquercimento tem que estar lavando direto Esquercimento eu acho pior Eu fiz os falhos dele frisados, então cai tudo embaixo Eu vi, é É, cai tudo embaixo, não tem problema de estar cheirando muito É isso aí, Chico Legal A intenção da gente é aproveitar Cheguei, tinha eucalipto e fui derrubando e fazia Você ainda tem umas varas ali, né, pra aproveitar Tem, tem O Roberto Timae, acho que é isso então, né Nós filmamos o Paulo, filmamos você, filmamos as modas Cantamos lá Cantaram E agradeço e Então, Chico Espero que esse vídeo renda frutos pra vocês Então, que bom Pra sua irmã também, né Então, vamos lá, quem sabe dar certo Quem sabe dar certo vender pra ela Interesse pra ela, um interessado, né Isso aí E qualquer coisa a gente tá à disposição, Chico Chama nós aí, quando for fazer uma aração com boi É, eu creio que seja lá pra novembro, dezembro Já choveu bastante, porque aqui é bem alto, né Tem que estar bem chovendo, mesmo que senão fica ruim pra plantar, né Até pra arar, né Porque chove, já seca logo também, né Ah, seca rápido E depois, depende do que você colocar no chão, guarda até, dá uma chuvinha Mas também arrisca passar tempo sem chover Aí, murcha tudo É, perde Perde o trabalho, né Tá bom Mas, é isso aí, Chico A nossa futura instalação de morada vai ser aqui Legal E eu torço pra você não ter que fazer esse muro com portão elétrico, viu, Robertinho Entendi Pra fugir, né Isso já me deixou triste, viu Mas aquela história, Chico É pura aventura ser a que transformou muito, né Eu quero ter um acesso pra mim Ah, eu desejo que você vá pra outro lugar e não fique aqui Não fique, então Porque aqui vai ficar tão cheio de gente Que lá em cima vai ter vizinho também Não vai ser só aqui embaixo, né Então, a gente acaba criando e acaba não ficando Ou também acaba nem ficando porque chegou a hora da gente ter que partir também Partir daqui dessa terra Que seja a vontade de Deus, né Não, mas sabe por quê? Porque eu não desejo você morando numa prisão Com portão elétrico e muro Eu tive três anos na Lagoinha, dentro da cidade, né Com casa toda fechada de muro A minha casa na cidade era grande A minha casa lá tinha quinze cômodos, né Quinze? Com garagem Era o sobrado, um sobrado alto, sim Caramba Era grande Eu e a filha, rapaz, pra cuidar desse trem e trabalhar E a gente nunca pagou empregado, só nós mesmo fez, né Que arrumava Mas lascava tudo, porque era muito grande pra nós É, não carece de ser tão grande Não E lá não podia, aquele negócio com a liberdade pra ter um cachorro Porque a gente tem vizinho, eu não tinha cachorro, não tinha nada Agora aqui não, aqui tem que ter meus cachorros Tem que ter meu cavalo, tem que ter, né A gente tem, gosto de sair a cavalo aí Gosto de ter minha traia Bom, eu desejo que os seus vizinhos sejam pessoas que nem você Que não vai achar ruim um cheirinho de porco Até, né, a vez Não agrada ele aí com um pedaço de porco Exatamente Se você achar ruim, você não vai comer o porco Alô, Robertinho, obrigado Tchau, tchau, Chico Até a próxima Sou sertanejo Sou caboclo da mão grossa Sou nascido lá na roça Sou filho de lagoinha Sou brasileiro Tenho orgulho de ser Como é gostoso viver Na minha cidadezinha Sou brasileiro Tenho orgulho de ser Como é gostoso viver Na minha cidadezinha Sou feliz Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto